Oiê gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que eu vou ensinar para vocês hoje, é a trança arabesco ela é toda cheia de rococó, fica muito linda, dá uma olhada nesse trabalho gente, ela chega a ser ridícula de tão fácil, muito fácil mesmo e não esqueça de compartilhar o vídeo, de dar o meu like aqui embaixo e se inscrever no canal, para você que está chegando agora, configure aqui no sininho para receber todo sábado uma super novidade não sai daí não, que eu volto já já não tem divisão, eu só vou trabalhar pegando sempre uma mecha de cada lado você pode repartir o cabelo no meio ou do lado, do jeito que preferir uma mecha de cada lado, sem torcer nada, sem nada, só prende com elástico de silicone vamos chamar de primeira e segunda mechas então você vai vir aqui, por cima da segunda mecha coloca dois dedinhos por cima da segunda mecha a ponta da segunda mecha eu vou trazer por dentro da primeira mecha e já fiz a primeira curvinha dois dedos por cima da segunda mecha, seguro aqui coloco os dois dedos dentro da primeira mecha a ponta da segunda mecha eu trago com os dedinhos por entre as duas eu posso parar aqui, fazer só duas vezes nessa daqui eu fiz três argolinhas, fiz três vezes nessa eu vou fazer só duas vou reservar pra fazer a mesma coisa do outro lado dois dedos em cima da segunda mecha aí eu vou abrir a primeira mecha aqui, ó coloco os dois dedinhos dentro então eu estou com dois dedinhos em cima da segunda mecha e embaixo da primeira mecha vou passar a ponta da segunda mecha lá por dentro e já fiz o meu arquinho de novo por cima, por baixo, por dentro as duas partes eu vou prender no elástico de silicone na mesma linha do elástico de cima as mechas eu estou pegando uma abaixo da outra, ó aqui, ó peguei uma aqui em cima outra abaixo, outra abaixo agora a próxima eu pego aqui assim se você não tem passador você faz assim como eu estou te explicando mas se você tem um passador por baixo e por cima eu acho mais fácil com o dedinho agora a gente está vendo que ficaram os elásticos aqui bem à mostra eu vou colocar esse ponto de luz em espiral enquanto eu ajeito aqui para mostrar para vocês eu vou mandar beijo o combo hoje é Rio Grande do Norte o primeiro beijo vai para a Sara Daniele de 10 anos ela é de Parnamirim um beijo Sara Eduarda Bezerra de Natal beijo Eduarda e a Vanessa Luiz também de Natal beijo Vanessa Ota Fênix Félix é de Extremos um beijo para ti também Ota gente, muito obrigada por vocês assistirem não se esqueçam de compartilhar os vídeos dá uma passeada lá no canal que tem mais de 200 vídeos acho que está com uns 240 vídeos tem coisa antiga lá muito bacana vocês vão gostar bastante e eu vou deixar uma dica aqui para vocês também conheçam o canal da Malu Archela eu vou deixar o link aqui embaixo o canal dela é super bacana tem um monte de coisa de assunto interessante principalmente para as meninas vocês vão gostar tem maquiagem assunto de namorado fazer um presente vocês mesmas para não gastar muito e essa é a nossa trancinha de hoje olha que linda um super beijo para vocês muito obrigada por assistir e até a próxima 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 e até a próxima